Música Quando digo a palavra amigo, minha alma abre os fustigos. Amigo é um código sem artigos, é um sentimento tão mais recente quanto mais antigo. Amigo não chega na hora da colheita, vem plantar o trigo. Amigo que é amigo, desafia as leis do tempo e do espaço, viaja no vento e longe está contigo. E a sua presença é doce como os figos. Amigo conhece as confidências do silêncio. Ao seu lado não há maus presságios ou perigos. O mundo não pode ferir ou magoar, pois tem seu amigo. E o seu abraço é um abrigo. Música Música